Como assim, Ivan? Sua ausência abre porta para a sua concorrência? Como assim? Minha ausência? Minha ausência de onde? Na sua empresa, no seu negócio, seja ele digital, físico, tenha você um comércio varejista ou um consultório, seja o que for. De repente você tem um escritório, tem pessoas que trabalham para você, de repente você não tem um escritório, você trabalha só na internet, só nas redes sociais, não importa. Sua ausência abre portas para a sua concorrência. Tente imaginar o seguinte, se você é homem ou mulher e namora uma pessoa de longe, que mora longe de uma outra cidade, e você fica muito tempo sem ver a pessoa, o que acontece? Outra pessoa vai ver. E quando outra pessoa ver, pode ser que de repente você descubra que ninguém mais quer te ver. Mesma coisa acontece no negócio, você não pode ficar ausente. O que eu mais vejo quando eu ando como cliente, ou como eu ligo em alguns lugares, por exemplo, consultórios, clínicas, o que eu percebo claramente é que os donos nunca estão presentes. Nem com os olhos, nem com a mente, nem com os ouvidos e muito menos fisicamente. Eu percebo isso o tempo todo. Por quê? Por causa da escassez de bom atendimento, por causa da falta de raciocínio, por causa do despreparo das pessoas, para responder perguntas, para ajudar o cliente, para atender ao cliente, para resolver o problema do cliente, é pura ausência dos donos. Se você quiser ter uma ideia do que eu estou falando, pegue um dia, um dia só. Pegue um pouquinho do seu tempo, saia pela sua cidade. Não importa onde você mora. Saia pela sua cidade. Vá em algumas franquias. Você sabe o que é uma franquia, não sabe? Uma franquia. Tem várias. Tem franquia de açaí, tem franquia de perfume, tem franquia de lingerie, tem franquia de sorvete, tem tudo. Eu não vou citar os nomes aqui, para não ser antiético. Vá em algumas franquias. Olha, de cada 10 que você vai entrar, você vai perceber que 15. De 10, 15. Porque tem 5 no meio, que são duas vezes pior. Você vai perceber o descaso. Fica claro que alguém comprou a franquia, simplesmente contratou qualquer tipo de pessoa e jogou o negócio ali. E acha que o negócio vai andar sozinho. Você sabe qual a única coisa que anda sozinha nessa terra? É um carro sem o freio de mão puxado, engatado em ponto morto, se ele for daqueles que tiver no ponto neutro, na descida. Aí ele anda sozinho. Caso contrário, em barco, quando você joga no rio, que tem uma correnteza forte, ele anda sozinho. Fora isso, não tem mais nada que anda. Sua ausência, sua ausência abre porta para a sua concorrência. O cliente, ele vai comprar sempre buscando uma solução para o problema dele, que envolve várias coisas que eu tenho falado nesses pequenos videozinhos, pequenos vídeos aqui que eu tenho feito sobre isso. O fato de você estar ausente. Então, escute o seu cliente. Saiba o que está acontecendo dentro do lugar. Saiba como o cliente é atendido. Use o sistema de cliente oculto. Ligue para a sua própria empresa. Ouça o que o seu cliente tem a dizer. Ah, Ivan, mas eu não sei como fazer isso. Não sabe? Eu tenho vídeos aqui falando sobre isso. E se você quiser também, daqui a alguns dias, estou começando uma mentoria empresarial de um ano. Junto comigo, vou acompanhar esses empresários e líderes, gerentes. Tem líderes, supervisores, gerentes. Tem esposas de empresários ou de empreendedores. Tem profissionais liberais. Eu estou começando na próxima semana agora, uma mentoria chamada Empresas 365. Um ano, eu vou treinar essas pessoas ensinando tudo. Tudo que eu aplico e ensino há 26 anos. O link, ele está no primeiro comentário e também na descrição. Não é link de compra, não. Pode ficar tranquilo. É para você preencher um formulário, responder aquelas perguntas, para a minha equipe saber se você está apto, se você tem um perfil para participar com a gente. Sim, porque quando a gente pega alguém de perfil errado, a pessoa perde tempo e a gente também. Então, não é mentoria para qualquer um. É para quem quer aprender e fazer o negócio deslanchar, seu empreendimento. É para quem esteve ausente e abriu campo para o seu concorrente. É para você entender que concorrente nenhum pega o que é seu, quando você está presente. Fica aí o meu convite feito para você. O link está na descrição e no primeiro comentário. Eu tenho mais vídeos aqui falando sobre isso. Assista também. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, para você ficar sabendo de tudo. E deixa o like ou deslike e comenta. Faz sentido para você o que eu falei? Que tipo de negócio você tem? Que tipo de empreendimento? Você já está na mentoria? Você já teve os meus primeiros atendimentos? O que você está achando? Porque quem entrou na mentoria já teve três atendimentos meus, individuais, independente do grupo. O que vai começar agora é o grupo. Eu quero saber quem é você, o que você faz também. Preencha o formulário e manda, se você tiver o perfil, vai ser um prazer ter você junto comigo durante um ano. Longos dias e belas noites para você. Tchau. Tchau.